Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal pra mais um passo a passo. Hoje eu vou estar fazendo esse laço, que é o laço franzido duplo. Um laço aí bem interessante, gostei bastante de fazer esse laço, tá? Muito fácil de fazer, ele é muito rápido de fazer também. Bem econômico, muito lucrativo e bem legal aí pra quem está iniciando no mundo dos laços, tá? No vídeo de hoje também vou estar mostrando o laço franzido simples e algumas sugestões de aplicação, tá? Kits, faixinhas de bebê. E no final do vídeo também vou estar mostrando o laço franzido simples na fita número 5. Fica bem pequenininho, 5 cm, né? De muita fofura e eu vou estar mostrando tudo hoje aqui pra vocês nesse vídeo, tá certo? Quero estar convidando vocês a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram, o link está aparecendo aqui na tela e também está na descrição do vídeo, tá? E quero estar convidando você que não é inscrito aqui no nosso canal pra estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, tá certo? Então, aqui, pessoal, trouxe o laço hoje, né? Ficou super bonito esse laço, muito glamuroso, né? Um laço simples e bonito ao mesmo tempo, econômico, como eu já falei no início do vídeo. Trouxe ele aqui, ó, com esse bordadinho de pérolas aqui no meio, ó, um bordado na manta de strass. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar as três opções que eu trabalho. Então, eu trabalho assim, ó, com um bordadinho de pérolas coloridas, tá? Todas as pérolas que eu utilizei são pérolas de 3 mm. Então, esse aqui, o colorido. Esse aqui, ó, o rosa, né? Da cor da fita, ó. Ficou super interessante esse aqui. Eu gosto bastante de trabalhar com a pérola da cor da fita. E no laço de hoje eu vou estar colocando esse aqui, ó, a pérola tradicional, tá? Nós já temos esse bordado aqui, um passo a passo desse bordado aqui no nosso canal. Eu vou deixar nos cards aí no final do vídeo, tá? Se você não teve oportunidade de assistir, se você quiser, vai estar disponível aí pra você, tá certo? Então, eu vou passar aqui as medidas de materiais que a gente vai precisar, as medidas das fitas, né? Como eu falei, ele é um laço econômico. A gente vai estar utilizando aqui, ó, a fita número 12, a fita número 9 e a fita número 2, tá? Porque esse laço, ele é duplo, ele tem duas camadas, ó. Então, a camada de baixo, eu utilizei a fita número 12 pra fazer. E a camada de cima, eu utilizei a fita número 9. Então, no vídeo de hoje, eu também trouxe aí uma sugestão desse laço. Caso você não tenha a fita número 12, você pode fazer o laço, ó, só com a parte de cima na fita número 9, ó. Que é o franzido simples, tá? E dá pra você fazer assim, ó, kits, que fica super legal, super lucrativo, né? Esse kit aqui, tá certo? Então, vamos lá. Ó, pra fazer esse laço, a gente vai precisar de dois pedaços da fita número 12, né? De 50 milímetros. Então, são dois pedacinhos, ó, com 36 centímetros. Pra fazer a parte de cima do laço, a gente vai utilizar também dois pedaços da fita número 9, medindo... 30 centímetros. Vamos precisar da fita número 2, ó, de 10 milímetros pra fazer o acabamento do lacinho. A presilha de 5,5 centímetros, se você quiser colocar uma presilha de 6,5, também funciona, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó, essa manta de strass, né, bordadinha. A medida dela aqui, pra você ter uma noção, ó, 5,5 centímetros, tá? E vou estar precisando de biquinho de pato aqui, ó, pra me auxiliar na montagem do laço, tá? Eu vou estar colando a manta no laço com essa cola, até que bom de ter 6 mil, tá certo? Esse modelo de laço é aquele tipo de laço que a gente faz os dois lados e depois a gente cola, tá? A forma de fazer os dois lados é a mesma, por isso que eu já trouxe um dos lados do laço já todo adiantado, tá certo? Porque a forma de fazer é a mesma. Então, vamos lá, vou pegar aqui a minha fita, é, número 12, ó, ela já está aqui com as pontinhas seladas, tá? Pra quem é iniciante, não sabe, a gente pega o isqueiro, ó, e passa a parte azul da chama aqui na fita, tá? E ela fica seladinha e não desfia. Coloquei aqui, ó, um alfinete onde marquei o meio, ó. Então, uni as pontas, ó. Verifiquei aqui aonde fica o meio da fita e coloquei, ó, um alfinete, tá bom? E isso eu vou fazer, ó, nas duas fitas, tanto na número 9 quanto na fita número 12. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar um pouquinho pra cá o material, pra ter um pouco mais de espaço, né, pra poder trabalhar. Vou colocar pra cá os lacinhos, esse eu vou deixar aqui. Pronto, melhorou. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esta pontinha da fita, ó, e vou trazer ela para cá, ó. Você observa que a pontinha da fita, ó, eu não coloquei aqui embaixo, ó, eu vou colocá-la um pouquinho pra cima. Aqui, ó. Ó, dessa forma. Vou colocar um pouquinho pra cima, tá? Em cima da outra, dessa outro lado da fita aqui. Aí, essa outra pontinha, eu vou puxar pra cá. Ó, e vou trazer essa ponta e vou encostar ela bem aqui no cantinho, tá? E aí, ó, eu vou puxando a fita até as pontinhas se encontrar. Tanto dessa pontinha da fita quanto essa aqui. E aqui dentro também tem que encaixar, ó. Tem que ficar tudo certinho aqui no meu laço, tá? Na minha montagem, pra o alinhavo não dar errado. O laço fica bem direitinho, tá? Ó, você observa aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Aqui já tá certinho. Então, aqui eu já consegui acertar, ó, agora que entra aqui, ó, os biquinhos de pato. Vou colocar o bico de pato aqui, ó, pra segurar, né, e a fita não sair do lugar. Tá? Agora, eu vou trabalhar, ó, desse lado. Então, eu vou puxar, ó, a pontinha da fita e vou colocar aqui em cima. E vou posicionar aqui, ó, outro bico de pato. Então, você observa aqui, ó, que o alfinete, ele tá bem no sentido aqui, ó, onde as fitinhas se encontram, tá? Então, vai ficar tudo alinhavado aqui, tudo certinho aqui, tudo retinho aqui, tá certo? Ó, tudo direitinho, ó. O alfinete está no sentido aqui, onde as fitas se unem aqui, tá certo? Agora, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, que tem, é, da fita número 12, eu vou dar 12 pontos, tá? Então, vou começar aqui, ó, por cima, por esse lado, até vou começar, que eu já me acostumei a alinhavar desse lado aqui. Então, vou começar, ó, aqui por cima, tá? E eu vou fazer, terminar o alinhavo, ó, aqui, ó, seguindo essa linha aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Todos os meus pontos, eu vou dar nessa fita aqui. Nessa de baixo aqui, onde tá essa ponta, e essa ponta não. Porque depois que eu alinhavar, eu vou vir aqui, ó, e vou recortar essa fita. Então, por isso que eu preciso fazer o meu alinhavo, ó, nessa fita aqui, tá bom? Então, vamos lá, seis pontos antes do alfinete. Um, dois. Aqui. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos, ó, antes do alfinete. Agora, seis pontos depois do alfinete, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto ponto, ó. Eu vou virar aqui pra frente do laço, né? Que é essa parte aqui, a frente do laço. Porque o último ponto, ó, eu tenho que pegar tanto as fitas de baixo, quanto essa fitinha aqui de cima. Tá? O laço ficar certinho, ó. Então, ficou assim os meus pontinhos. Agora, eu retirei aqui, ó, os alfinetes, tá? E agora, com todo cuidado, eu vou vir aqui, ó, e vou recortar essa parte aqui da fita, tá? Esses bicos que ficaram aqui, ó, eu vou recortar. Tá? Dessa forma, ó. Ó. E vai ficar assim, tá? Depois que eu recortei, com todo cuidado do mundo. Se você quiser, você pode até pegar aqui, ó, a linha, ó, e prender aqui, ó, com o bico de pato, tá? Porque, o que que a gente tem que fazer? Eu tenho que selar essa parte. E, às vezes, a linha fica solta aqui, e eu acabo passando o isqueiro na linha. E aí, o que que acontece? Eu vou ter que alinhavar a minha fita novamente. Então, agora, eu venho aqui, ó, com a parte azul da chama, e vou selar essa fita que eu recortei. Dessa forma, ó. Sela bem, passando a parte azul da chama, tá? Depois que você finalizar o alinhavo aqui, não tem jeito, você vai ter que selar de novo, porque sempre fica alguma pontinha desfiando. Agora, eu posso soltar a minha linha, vou retirar o meu alfinete, e vamos começar, ó, franzir, tá? Vem franzindo aqui, ó. Já vamos ir acertando aqui essa fita, né? Pra ficar, tentar, é, ficar todas as fitinhas assim, ó, da mesma altura, tá? Não ficar uma mais pra cima, uma mais pra baixo, pro laço não ficar torto. Aí, eu venho aqui, coloco aqui, entro mais uma vez com a linha, e se você quiser, você já pode, pode entrar mais uma vez. Eu gosto, nesse laço aqui, eu gosto de entrar três vezes com a agulha, tá? Mas duas já é suficiente. Agora, eu vou finalizar aqui, na lateral, vou dar um nozinho, e o mais um nozinho. Aqui. Ó. Ficou assim, a parte de baixo, né, do meu lacinho. Vou recortar esse excesso de linha aqui, feio. E aqui, ó, você observa que mesmo tendo todo aquele cuidado com o selar, ó, sempre fica uma pontinha desfiando, ó. Aí, a gente vem aqui, passa o isqueiro, ó, novamente. E ficou assim, ó, a minha parte de baixo do lacinho, ó, dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a parte de cima, tá? Então, da mesma forma, ó, vou trazer essa pontinha pra cá, já está tudo selado, já marquei o meio, e vou trazer agora essa parte para cá, tá? Ó. Tem que acertar aqui, aqui a gente tem que ir acertando mesmo, né? Não tem jeito. É a única parte, assim, mais chatinha desse laço, né? Essa parte aqui, ó, tá lá pra dentro, a pontinha, ó. E essa aqui, ó, tá bem aqui coladinha aqui, ó, no final, nessa parte de baixo aqui. Então, agora, tá tudo certo. Eu vou pegar aqui, ó, colocar o bico de pato desse lado e desse lado, tá? Subi aqui um pouquinho mais com o bico de pato. Ó, e ficou assim, ó, a minha montagem, tá? Pronto. Aí, agora, aqui da mesma forma, eu vou estar dando... Nesse aqui, com a fita número nove, eu vou dar dez pontos. Então, com a fita número doze, eu dei doze pontos. E com a fita número nove, eu vou estar dando dez pontos. Cinco antes do alfinete e cinco depois do alfinete. Por isso que eu quis estar fazendo aqui as duas partes pra você ver, tá? Então, aqui da mesma forma, vou estar colocando a agulha aqui, ó, por cima. Tem que pegar aquela fitinha que está ali embaixo, ó, desse jeito. E agora, eu vou terminar da mesma forma o meu alinhavo aqui, ó, nessa parte da fita. Então, um ponto, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos antes do alfinete e cinco pontos depois. Então, vamos começar de novo. Um, dois, três, quatro, e o último ponto, ó. O último pontinho, da mesma forma, eu tenho que pegar essa pontinha aqui, tá? Então, tem que pegar essa fita aqui de baixo e a fita de cima. Então, o quinto pontinho, ó, está aqui, ó, o alinhavo desse laço, tá? Aí, agora, ó, da mesma forma, eu vou recortar. O que é que eu vou fazer pra não correr risco de queimar a minha linha depois? Vou prender aqui, ó, com o biquinho de pato, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, vou recortar. E vou passar aqui, ó, o isqueiro pra selar, tá? Passa bem aqui a parte azul da chama. Pronto. Retira o bico de pato, retira o alfinete. E vou estar aqui, ó, franzindo, tá? Ele vai ficar assim, depois de recortado, depois de alinhavado, tudo certinho. E agora, a gente só vai, ó, franzir, tá? Procura alinhar aqui, ó, todas as fitas assim, ó, certinho, né? Pra não ficar mais pra cima, mais pra baixo. Vou entrar novamente aqui com a linha e com a agulha. E mais uma vez. Aqui. Finalizando aqui do lado. E pronto. Ó. Finalizadinho aqui. Agora, eu vou estar fazendo, ó, as colagens, tá? Das duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Vou estar colando, ó, com cola quente. Passa a cola quente aqui, ó. Tá? E vai unir, vai ficar segurando aqui e esperar um pouquinho, né, pra ela colar. Então, eu já vou voltar aqui com vocês, com as duas partes coladas, tá? Já volto. Então, pessoal, aqui estão as duas partes do lacinho colada, ó. Aqui a parte com a fita número 12. E aqui a parte, ó, com a fita número 9. Que é exatamente esse lacinho aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu quis trazer aqui a sugestão de kit, né? Caso você não tenha a fita número 12 pra fazer, você pode fazer só com a fita número 9. E montar um kitzinho assim, que vai ficar super legal também, tá certo? Então, agora eu vou estar fazendo aqui a colagem, ó. Ó, eu vou colocar cola aqui na parte de baixo, a parte da fita com 12, número 12, né? E vou estar colando aqui em cima, ó. Alinhavo com alinhavo, tudo certinho. Ó, dessa forma. Tá? Ele fica muito bonito esse laço. Gostei muito dele na tiara também. Ó, ficou bem bonito. A parte de trás, ó, ele fica assim. Então, ele fica bem legal. Não precisa colocar uma outra base, se você não quiser. Pegar o bico de pato aqui, ó. Passar cola quente. Vou estar aplicando aqui. Segura um pouquinho. Vou estar dando aqui, ó, o acabamento com a fita número 2, de 10 milímetros. Ó. Abre aqui, coloca lá, segura ali um pouquinho, ó. Pronto. E agora, ó, eu vou dar, ó, duas voltas, tá? Ó. Dessa forma, já vou finalizar aqui. Recorta aqui. Vou estar, ó, selando. Puxa aqui. Passa cola quente, ó. E faz o acabamento aqui. Certinho. Ó. Ele fica assim, se você quiser deixar assim, sem colocar nenhum acabamento, ou outro, ó, um aplique aqui, também dá, ó. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a mantinha aqui, ó. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, a cola Tecbond T6000. Em toda essa mantinha. Vou apertar um pouquinho mais aqui pra sair. Ó. Passa em toda ela, espalha bem aqui a cola, tá? Vou pegar todos os cantinhos da manta, se você for utilizar a manta. E agora, eu vou vir aqui, ó, com todo o cuidado, pra não manchar aqui a minha fita. Vou ver a altura que eu quero que ele fique, ó. E vou vir aqui, ó, e pressionar. Aqui, eu vou precisar, né, estar pressionando aqui pra colar bem, tá certo? Então, eu vou segurar aqui um pouquinho, tá? Porque eu não posso soltar, se eu soltar aqui a manta sai. E aí, daqui a pouquinho, eu volto com vocês aqui com ele coladinho, tá certo? Então, aqui está, pessoal, o lacinho, a mantinha já está coladinha nele. Fiquei aguardando aí uns minutos, né, pressionando aqui pra poder fazer a colagem. E aqui está o meu laço franzido duplo, finalizado, com onze centímetros. Gostei bastante do resultado e quis vir compartilhar com vocês. Então, agora, eu vou estar mostrando, né, o laço franzido simples, pra você ver. Caso você não tenha fita número doze, aí, você pode estar fazendo aqui, como eu mostrei antes, né, o kit com três lacinhos, ó. Todos eles eu fiz com dois pedacinhos de trinta centímetros. Aí, eu quis fazer esse laço também, ó, na faixinha baby. Porém, por ser na faixinha, eu queria diminuir um pouco, né, essa altura aqui, ó, tá? Então, esse aqui, eu utilizei uma medida de vinte e quatro centímetros, tá? Também na fita número nove. Então, dois pedacinhos da fita número nove com vinte e quatro centímetros, fiquei com esse resultado. A largura, ó, é a mesma dos dois lados, tá? A única diferença que ficou aqui foi a altura aqui, ó, do laço. Que essa aqui ficou em torno aí, ó, de um centímetro a menos, tá? Ficou menor, esse aqui ficou mais delicado pra faixinha de bebê. Mas, se você quiser fazer assim pra faixinha de bebê também, né, aí é opcional. Aí, a outra opção que eu quero mostrar pra vocês é essa fofurinha aqui, ó. Eu fiz ele na fita número cinco, ó. Ficou bem delicado, cinco centímetros. Coloquei, ó, no biquinho de pato de três centímetros e meio, ó. É cem por cento forrado, né? Porque esse aqui é um lacinho, assim, bem pra RN mesmo. Tem mamães que não gostam de usar biquinho de pato puro, assim, na cabecinha do bebezinho recém-nascido. Então, eu optei, né, por forrar cem por cento esse aqui. Então, ficou assim, ó. Eu vou trazer o passo a passo desse lacinho, tá? Coloca aí nos comentários se você quer que eu traga, né? Que aí eu avalio, se o pessoal quiser, eu trago, tá bom? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Foi um laço, assim, que eu gostei muito de fazer. Testei várias medidas, tá? Até pra fazer o duplo, eu testei a medida de baixo também com a fita número nove, mas não ficou legal. Então, aí, eu acabei, né, optando aqui por colocar a fita número doze mesmo, tá? Que o efeito ficou mais bonito fazendo a parte de baixo com a fita número doze e a parte de cima com a fita número nove, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, né, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante, tá? Aqui para o nosso canal, tá bom? Um abraço em todos e até a próxima. Abraço, tchau!